Há cinco séculos nós estamos aqui, nós somos a resistência, nós somos as mães originárias Nós somos a resistência, nós somos a resistência Nós somos a resistência, nós somos a resistência, nós somos a resistência Rio que banha, voo da arara, alimentando a gente Ah, cada árvore uma história Ah, bichos guardam esse mundo Ah, toda a terra é sagrada Ah, o que foi e o que será? Canto da mata, beleza rara Vento que espalha a serpente Rio que banha, voo da arara, alimentando a gente Hoje, Amazônia, amanhã, quem? A cidade, a água que chega na casa de vocês vem de hoje Vem desse lugar que a gente tá pagando com a nossa vida Esse desenvolvimento, esse crescimento econômico que tá aí Regado no sangue de nosso povo E que somos nós que estamos ainda garantindo O povo do verde, do ar e da água que chega pra todo mundo que tá aqui Apurimã, Panauá, Baré e Merimã Jarauara, Carapagô, Catuquina, Caxitauá Tentaram destruir nossos ecossistemas Tentar sofrerar as nossas cosmologias Tentar o espiritualizar Tentar o espiritualizar